Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui pra indicar alguns canais pra vocês A Dani Delanos começou com essa corrente, tag, não sei exatamente como não é a E a Cris, do Viagem com a Cris, que é uma fofa, indicou o meu canal Então, ela inclusive fez um vídeo externo no dia que nevou, onde ela mora na Alemanha E eu por coincidência estou fazendo minha vida externa também Porque teve uma tempestade de neve e eu vim mostrar a rua pra vocês e aproveitei pra filmar aqui Então eu indico de volta a Cris, que mora na Alemanha, tem um canal muito bacana Como ela mesma disse, nosso canal é muito parecido, a gente faz vlog, a gente tem alguns quadros A gente fala sobre a vida no país que moramos E o canal dela é muito bacana, eu acabei conhecendo ela no Amigo Secreto Internacional que a gente fez E gosto muito, assisto o canal dela sempre E ela é casada com a Tereza, um alemã que fala português sem sotaque, que é uma coisa assim de outro mundo Vale a pena conferir Então o funcionamento é que eu tenho que indicar 5 canais pra vocês E eu escolhi 5 canais bem bacanas Que eu convido vocês a conferirem Então o primeiro canal que eu vou falar, vocês já conhecem Que a gente já fez uma parceria aqui no canal, é o Canadá em Português Bruno mora lá em Montreal, eu já disse isso em vida Bruno agora é a fonte oficial de informação sobre Montreal pra vocês Já que eu mudei, eu tô morando em Toronto Então eu convidei todo mundo já a se inscrever no canal dele Pra saber mais sobre a vida em Montreal Ele já mora lá uns 4 anos, é cidadão canadense Casado, tem um filho E tem carro também, que dá pra fazer vídeo de carro Ai gente, tô tentando passar aqui Vocês tão vendo? Olha a situação, tô tentando passar nisso aqui Ele tem carro, que dá pra fazer vários vídeos bacanas E é isso aí, muito divertido O canal do Bruno, se inscrevam lá Aqui na barra de informações vão ter todos os links Outro canal muito legal, que já me indicou há um tempão E eu fiquei de retribuir, ainda não tinha retribuído É o canal da Larissa na Itália Eu, não sei se vocês sabem, mas eu sou metade italiana Não, eu não falo italiano, nunca morei na Itália Mas minha família é de origem italiana Eu tenho a cidadania, o passaporte Então a Larissa é casada com um italiano, o Francesco Ela mora na Itália, ela faz vídeos ótimos Então ela conta sobre gente, olha como tá a situação aqui Então ela faz vida sobre a vida dela Sobre morar na Itália, os desafios Conta sobre os empregos Recentemente esteve na Nova Zelândia, é muito bacana E ela fala italiano com o marido Então eu recomendo vocês conhecerem Peraí que tá tirando neve do caminho Deixa eu passar pro outro lado da rua O senhor tá com a máquina limpando Melhor do que limpar com par, né gente? Bom, o barulho ficou pra trás Então o próximo canal que eu vou indicar é o Canada Etc Que é um canal de um casal O Doc e a Mrs. Doc E eles moram aqui no Canadá também, tá? Mais especificamente em GTA, que é a Grande Toronto Então eles são praticamente meus vizinhos Eles fazem vídeos muito bacanas E é muito legal porque Esses canais do Canadá que eu tô indicando pra vocês São muito bacanas Porque assim a gente tem forma diferente De estar apresentando a vida no Canadá pra vocês Temos opiniões diferentes Vivências diferentes, né? Temos gostos e fazemos coisas diferentes Então o Bruno vai apresentar o Canadá pra vocês de uma forma O Doc e a Mrs. Doc vão apresentar de outra E aí quem sai ganhando é vocês Que tem muita possibilidade de aprender Então pelo que eu sei Eles já moraram em Ottawa e agora moram aqui E eu recomendo o canal deles Que também é muito bacana Feito que nem o meu Com muito amor, muito carinho pra vocês Eu também vou indicar um outro canal pra vocês agora Também da Alemanha A gente já começou com a Cris Agora a gente vai falar do Do Cats and Addams Eles têm vários quadros também Mostram a vida em Berlim Fazem entrevistas Várias coisas muito bacanas E eu gosto muito Eles são divertidos Bom, eles também fazem um canal com muito esmero É muito legal E eles são do metal Então é muito legal Bom, por fim Minha última indicação A gente tá fazendo um sanduíche Vocês já perceberam, né? Fui e voltei no Canadá Vou indicar mais um canal do Canadá Eu quero indicar pra vocês o mais ao norte É o canal do Felipe e do Victor Que moram lá em Vancouver Então pra quem quer curtir, né? O outro lado do Canadá A parte oeste A gente já falou da parte mais ao oeste Com o Bruno Mais aqui no meio comigo E com o Canada, etc E a gente vai agora pro outro lado pro oeste Com o Felipe e com o Victor Eles fazem vídeos muito legais também Eles mostram o ponto de vista deles lá sobre Vancouver Fazem um trabalho muito legal Vídeos muito bem feitos E eles são super divertidos E muito simpáticos Então eu também recomendo o canal deles Gente, então vão lá Se inscrever e prestigiar O canal desses colegas Que eu escolhi Porque eu gosto de verdade Eu assisto todos os canais E é isso Não se esqueça de se inscrever aqui Se é a primeira vez que você está chegando também no canal Eu moro em Toronto Falo sobre o Canadá Já morei em Montreal Já morei em Quebec E trago toda essa bagagem pra vocês E o dia está lindo Olha o sol indo embora ali atrás É isso Bom, é isso Então Deixa seu comentário aqui embaixo Se você já conhecia esses canais Não conhecia Foi lá conhecer E gostou O que é que vocês acharam Curtam Compartilhem E um mega beijo Tchau Oi Mandy Eu sou a Mariana Eu sou uma pernambucana Mas que moro aqui no Paraná Já há oito anos Queria dizer que eu e meu marido Que é paranaense Adoramos os seus vídeos Nós estamos vingando pro Canadá Agora em fevereiro próximo E gostaríamos de dizer Que seus vídeos Têm nos ajudado muito Principalmente com a parte de moradia E alimentação Espero que você em Toronto Também continue ajudando a gente Que está indo pro Quebec E tenha um conhecimento melhor Geral de todo o Canadá Um beijo e tchau tchau